Galera, olha só o jeito que ele ficou! Galera, no vídeo de hoje eu vou estar entregando várias poções pro tal que... Olha isso, ele já tá me olhando, galera! No vídeo de hoje eu vou estar entregando várias poções verdes pra ele, gente, porque tá todo mundo falando que se a gente fazer isso, ele fica vermelho, gente, ele virou tipo um monstro, vamos ver, gente, será que é verdade? E ele já tava olhando pra mim, vocês viram, né, gente? Eu mal comecei o vídeo. Bom, vamos lá. Como se... Vocês devem estar se perguntando assim, mas, Lucas, como assim você só tem 10 moedinhas, gente? Olha só isso, ó. Eu vou vir aqui comprar... Ó, vou comprar uma baratinha só. Olha lá minhas moedinhas, ó. Foi. Olha só o tanto que a gente já tem de moedinha. Então vamos lá comprar um monte de poções, gente. Vamos comprar um monte aqui, ó. Vou comprar um monte, ó. Pronto. Vamos ver quantas foram aí. Gente, 21 poções. O que será que acontece se a gente entregar essas 21 poções pra ele, gente? Será que ele vai realmente virar um monstro vermelho? Vamos ver, a gente vai estar descobrindo juntos, inclusive, galera. Vamos entregar aqui uma pra ele. Vamos lá, vamos lá. Eu já sei, eu vou entregar assim que vocês deixarem o like. Vai, eu vou esperar. Eu vou entregar, gente. Deixa o like. Deixa o like e comenta joinha nos comentários. Pronto. Deixa o like. Certeza. Eu vou entregar. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e... Foi. Foi, galera. A primeira poção já foi. A gente sabe que quando a gente entrega a primeira poção, galera, aparece 4 bracinhos nele, gente. Mas aí, conforme a gente vai entregando, vai aparecendo um monte. Ou seja, se a gente entregar as 26 poções, ele vai ficar com quantos mil braços? Nossa, vamos só ver, gente. Eu tô ansioso, realmente, pra descobrir. Pronto, galera. Eu voltei aqui no jogo e olha só isso, gente. Ele já tá ali com os outros 4... Na realidade, com os outros 2 bracinhos escondidos, gente. Olha lá, gente. Tá vendo? É 4 bracinhos. E quando a gente desliga a luz, ele coloca os bracinhos na boca, gente. Vamos entregar mais uma poção pra ele, gente? Vamos entregar mais uma aqui. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo contando até 3 comigo. 1, 2, 3... E você já deixou o like? Certeza, ó. Olha a cara dele. Deixou muito like nesse vídeo. Vamos lá. Foi, 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 galera. Foi. Vamos ver. Agora, será que ele vai ficar com 6? 6 brac... Ai, gente. A cara que ele fica. Ele fica muito bizarro, gente. Tá. A gente entregou aqui pra ele. Agora, vamos voltar no jogo, gente. Voltei aqui no jogo, gente. E olha só isso. Agora, ele tá com 6 bracinhos. Ó, tá vendo, né, gente? Ele tá ok, com 6 bracinhos. Mas, primeiro, gente, vamos dar um banhozinho nele aqui. Porque ele tá todo sujo, gente, ó. Ah, agora sim. Agora ficou diferente. Ficou mais bizarro ainda. Tá, vamos aqui agora dar um banho nele. Pronto. Ó, agora que ele tomou um banhozinho. Vamos ver. Gente, ó. Ele tem 4 bracinhos, mas quando a gente aperta pra dormir, 6 bracinhos, gente. Então, peraí. Se a gente entregar mais uma poção, ele vai ficar com quantas? Gente, ele vai ficar com 7... 8 bra... Eu fazendo as contas, gente. Ele vai ficar com 8 braços, galera. Ó. Caraca, gente. Nossa, que bizarro. E, ó. Uma coisa também que eu percebi, ó. Vou puxar o zoom. Olha lá na cara dele, gente, ó. Fica se mexendo nos olhos dele conforme ele tá dormindo. Que que é isso? Que bizarro. Bom, galera. Agora que ele tá com 4 bracinhos, a gente pode deixar ele um pouquinho nervoso, né, gente? Pra quê? Pra que assim, quando a gente entregar a última poção, ele se transforme num monstro vermelho, gente, que é a próxima poção. Então, assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai entregar pra ele. Vamos lá. Vamos começar aqui no joguinho do Yacht, gente. A gente conseguiu já encontrar ele escondido lá naquela ilha, tá vendo? Vamos ver se a gente nesse vídeo aqui vai conseguir também. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu tô muito ansioso, porque já pensou? Ele aparece lá na ilha dando tchauzinho. Olha lá, gente. A ilha tá lá, ó. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele só aparece depois do 40, gente. Ó, a gente já tá no 11. 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, gente. Tá chegando. Nossa, ainda bem que vai rápido, né, gente? Ainda bem... Olha lá, a ilha. Pronto, a gente já passou da ilha. Ok. Menos mal. Agora a gente tem que esperar, galera, porque a partir do 40, ele aparece na ilha. Vamos ver. Nossa, eu tô muito ansioso pra ver como será que ele vai estar. Ele dando tchauzinho pra gente na ilha. Sabe por quê, gente? Porque, assim, dentro do barco não tem ninguém. Você está vendo, né? Opa, quase. Quase. Nossa, a gente passou do 40. Vamos ver o máximo que a gente vai conseguir chegar, galera. Vamos ver. Ele tá fazendo ficar difícil. Ele tá fazendo ficar muito difícil, galera. Ó. Vamos lá, vamos lá. Mas você tá de brincadeira. Eu mal comecei o jogo. Calma aí. Vamos lá, vamos voltar. Vocês perceberam que dentro do barco, galera, não tem ninguém? Ele não quer deixar eu passar, gente. Vocês perceberam que dentro do barco não tem ninguém, galera? Ó. Isso que é bizarro, gente. Ah, mas tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, hein, jogo? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Pera aí. Foi. Pra cá, pra cá, pra cá. Vamos indo, gente. Vamos indo. A gente consegue. Vamos. Pronto. Cadê? Ó, até agora nenhum sinal dele, gente. 40. A gente tem que passar do 40. Ó, 15. 16. 17. 18. Vamos lá. A gente tá conseguindo. Ó, a ilha. A ilha lá. Nossa, parecia que tinha alguma coisa lá. Será que ele fica sentadinho lá na ilha mesmo? Porque todo mundo falou, galera, que ele fica na ilha. Mas eu não sei. Será que ele fica sentadinho naquela cadeira? Porque tem uma cadeira lá, ó. Se vocês olharem bem. Tá? Ó, tamo chegando no 40. Tamo chegando no 40, gente. Gente, se ele não tá dentro do barco, a gente tem que desconfiar. Tipo, cadê ele, então? Se ele não tá dentro do barco, então ele tá escondido em algum lugar fora da ilha? Quer dizer, na ilha, né? Não fora. Vamos lá. Já pensou na realidade ele tá escondido atrás dessas rochas aqui? Ah, não acredito. Bom, pelo menos eu perdi nos 56, gente. Foi bastante. E, ó, ele continua aqui olhando pra gente com aquela carinha bizarra dele, gente. Ó, vamos comprar um monte de coisinha também pra entregar pra ele. Como a gente tem bastante moedinha, ó. Pronto, vamos entregar, gente. Ó, comprei 12 baratinhas. Vamos entregar esse daqui. Vou entregar todas, ó. Comprei 10. Será que ele vai ficar grande? Porque, assim, o Paul, se a gente começar a entregar vários, gente, ele vai ficando gigante, né? Esse daqui não, ó. Ele vai comendo, gente. E ele não para de jeito nenhum, ó. Ele continua, ó. Nham, 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 nham. Tá muito gordoso, nham, nham, nham. Vixe, gente, ele até fala. Que que é isso? Ó. Vamos entregar, gente, ó. Vamos entregar. Porque a próxima, galera, vai ser a poção. E quando a gente entregar essa próxima poção, ele vai ficar vermelho, gente. Vamos lá. Inclusive, galera, a gente tem também aqui, ó, a poção vermelha, ó. A gente tem ela, ó. Até comprei uma. Pronto. 11 baratinhas. Vamos entregar todas. Será que ele vai ficar gigante? Podia ter como comprar roupinha pra ele, né, gente? Igual do Talkington, gente. Porque no Talkington tem como a gente comprar as roupinhas pra ele. Esse daqui não tem como, galera. Pronto. A gente entregou um monte de baratinha pra ele. Vamos vir aqui nos joguinhos, galera. Bom, galera, eu já tô aqui nesse joguinho. A gente sabe que esse daqui também é um dos mais bizarros. Porque ele apareceu lá na ilha. Ah lá, gente. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa lá, ó. Comentem nos comentários. O que vocês acham que é aquilo lá, gente? Parece ser, sei lá, uma cadeira ou alguma coisa. Nossa, esse daqui é difícil. Esse joguinho aqui é difícil, gente. Só que aí também eu acho que é o que a gente ganha mais moedinha. Ó, a ilha vai aparecer de novo. Cada hora que a ilha aparece, gente, parece que ele fica escondido de uma forma diferente. Vamos ver. Gente, lembrando, assiste esse vídeo até o final que a gente vai entregar a próxima poção pra ele, galera. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar vermelho, gente. Olha só o jeito que ele tá, gente. Não, fala sério. Comentem nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que essa versão aqui ficou mais assustadora que a outra versão do Talkington, João? Porque, gente, eu acho, de verdade. Porque essa daqui, ele ficou parecendo um ciclope, gente. Pior que é verdade, gente. Ele ficou parecendo mesmo o ciclope. Um monte de gente falou que não, não parece. Mas eu achei parecido com o ciclope, gente. Inclusive, tem aquele joguinho, galera, que ele fica gigante. Cadê? Vamos voltar aqui, ó. Nossa! Ó, gente, ele foi dormir de novo. Ele foi dormir de novo. Não, mas deixa ele... Vamos acordar aí. Não vamos deixar ele dormir, não. Bom, vamos aqui no joguinho do Kart, gente. Porque eu quero ver... Bom, ele não tá com todas as mãozinhas, né, gente? Ó. Será que quando ele aparecer gigante, ele vai tá, gente, com as seis mãos? Vamos ver. Ele aparece bem ali na frente, galera. Ó, ele vai aparecer. Lá na frente. Gente, vamos lá, vamos lá, galera. Ó, conseguiu o Nitro. Conseguiu o Nitro. Ele vai aparecer ali na frente gigante. Será que ele vai tá com as seis mãos, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver. Vamos lá ver. E lá no final da corrida, é verdade. Ele também aparece lá, gente. Será que quando ele aparecer lá, ele vai tá também, galera, com as seis mãos? Será, gente? Ó, ó. Consegui, consegui. Olha lá ele, gente. Bom, ali ele apareceu só com as duas mãos normal. Mas eu acho que no final da corrida, ele aparece com várias mãozinhas, gente. Então assiste esse vídeo até o final, que a gente vai ganhar essa corrida. Vamos lá. Ah, quem aí tá torcendo por mim, deixa o like no vídeo, que a gente vai ganhar. Olha o tanto... E agora que eu percebi que os outros personagens também são Tolkien e Joan, gente, ó. Olha lá. É um Tolkien e Joanzinho. Olha lá. Não, sai. Sai. A gente tem que ganhar. Não, 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 não. Pronto, consegui. Vamos ver o que a gente pegou. Vamos ver. Ah, e o pão. A gente conseguiu pegar um pãozinho com mortandela, gente. Olha só, escorrendo. Vamos usar aqui esse primeiro, porque aí a gente já pega outro. Pronto. Nossa, e o pão foi lá. Ficou lá na frente, ó. Pronto, vamos usar esse daqui pra fazer... Nossa, ele passou por cima. Ó, ó. Nossa, caraca, gente. Ainda bem que a gente conseguiu. Ainda bem que a gente... Ah, mas tá de brincadeira, hein. Mas tá de brincadeira. Eu tava feliz achando que eu ia ganhar em primeiro. Ó, gente, vocês viram o Takujun ali? Ele apareceu, gente. Ele tava lá na placa. Ali ele de novo. Caraca. Nossa, mas aí não vale. Ele pegou os dois especial da frente ali, gente. Não vale. Não vale. Isso não vale, porque eu fiquei sem. E agora? Ele pegou todos os especiais e eu fiquei sem. Isso não vale, carinha. Não vale. Vamos lá, vamos lá. Correndo, correndo, gente. Vamos pular aqui, ó. Olha lá ele, gente. Ele apareceu de novo. Só que ele tá com os bracinhos normal, gente. Ele não tá com os seis braços. Olha lá, ele tá só com os dois. Tá, vamos lá. Vamos lá. Correndo, correndo. E olha... Gente, olha o tamanho do sorriso dele. Ele ficou com um sorriso enorme, gente. Vamos lá aqui. Pronto. Cadê? Será que eles estão vindo atrás? Será que eles já estão atrás? Nossa, foi só eu perguntar. Bom, agora a gente tá em primeiro ainda. Ah, não, 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 não. Ah, eu deveria ter usado... Nossa, quase, quase. Quase. Eu deveria ter usado antes. Não, não. Sai, 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 sai. Galera, cadê o Tolkien, João? Ah, eu fico com medo quando ele desaparece, porque... Ali, gente, ele apareceu de novo na placa. Eu fico com medo quando ele desaparece, porque eu não sei onde que ele tá, né, gente? Vai saber. Não precisa ser que ele tá escondido aqui em algum lugar olhando pra gente. Vamos lá, vamos lá. Correndo. Correndo. Galera, o jogo saiu sozinho. Agora ele tá perguntando pra gente qual que é a minha idade, gente. Eu vou aqui colocar qualquer uma, mano. Nossa, eu vou colocar... Bom, gente, olha isso. Ele voltou ao normal, mas agora, galera, chegou a grande hora. Vamos lá, vamos entregar várias poções pra ele pra gente ver se ele realmente vai ficar vermelho, gente. Ó, comprei um monte. Comprei um monte de poção. Vamos lá, entregar a primeira. Tá, a gente já sabe como que ele fica aqui. Ele vai ficar com... Ah, olha o título dele. O que que é isso? Vamos lá, então, galera. Bom, gente, voltei aqui no jogo. Vamos lá, entreguei a próxima. Vamos ver, vamos ver, gente. Ó, ele tá com as duas. Agora ele vai ficar com quatro mãozinhas. Ai, gente, que que é isso? Que bizarro. Galera, chegou a grande hora. É agora. Vamos lá, eu vou entregar. Vamos lá. Ai, agora será que ele vai ficar vermelho mesmo, gente? Ó, ó. Agora ele tá com seis bracinhos. Vamos ver, gente. É agora, é agora. Como será que ele vai ficar, gente? Galera, olha só o jeito que ele ficou. Que que é isso? Gente, ele realmente ficou vermelho. Será que tem como a gente dar um banhozinho nele, gente? Vamos ver, vamos ver. Vou dar um banhozinho. Pronto. Pronto. Nossa. Olha só o jeito que ele ficou, gente. Será que se a gente for naquele joguinho, ele vai tá assim também? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, galera. Cadê ele? Ó, galera. Olha só isso. Caraca, ele ficou vermelho aqui também. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, vamos continuar, gente. Será que agora ele aparece lá na ilha de novo? Gente, tem uma cadeira lá na ilha. Agora que eu fui ver. Gente, parece que a ilha ficou mais perto. Vocês perceberam? Parece que a ilha ficou mais perto porque a gente... Porque a gente deixou ele assim. Nossa, que bizarro. Verdade, gente. Parece que a ilha realmente ficou mais perto. Ó. Quer ver? Ela vai chegar mais perto da gente, ó. Nossa, é verdade. E o joguinho do carrinho? Será que ele vai tá vermelho também dentro do carrinho, gente? Vamos lá testar. Caraca. Olha só isso, gente. Vamos lá, vamos lá. A gente tá conseguindo. Tá fácil. Até agora tá fácil, gente. Tá tudo fácil. Calma aí, calma aí. Pronto. Consegui, consegui. Tá, foi. Nossa, olha o tanto que a gente já conseguiu. Já consegui um 20, gente. A gente já conseguiu 20. Vixe, não acredito. Perdi. Bom, galera. Vamos perder e vamos lá testar o jogo do carrinho agora, gente. Vamos lá testar ele. Porque eu quero ver. Será que ele vai tá vermelho no carrinho também? Será, gente? Olha isso. Todos eles estão vermelhos, gente. Será que quando ele aparecer gigante ele vai tá vermelho também? Vamos lá ver. A gente vai descobrir isso agora, galera. Vamos lá, vamos lá. Pegar aqui um especial. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Pronto, usei. Nossa, e um rodou. Eu escutei o barulho dele rodando. Pronto. Não, não acredito. Não acredito nisso. Não acredito. Eu tava na frente. Vamos lá, galera. Será que ele vai aparecer gigante vermelho lá, gente? Vamos ver. Ó. Olha lá. Ele vai aparecer, gente. Ele vai aparecer. Cadê ele? Olha lá. Olha isso, gente. Ele apareceu gigante. Caraca. Olha só isso. Olha isso, galera. Ele apareceu. O que é isso? Olha só isso. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar a corrida. Vamos continuar a corrida, gente. Vamos usar isso daqui. Pronto. Correndo, correndo, correndo. Sai. Sai da minha frente. Eu vou ganhar essa corrida. Vamos lá, vamos lá. Nossa, será que lá no final da corrida ele vai tá assim também, gente? Será? Pronto. Joguei a casca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. A gente ganha. A gente vai conseguir ganhar. Sai. Nossa, caraca, gente. Vocês viram? Quase que eu... Quase que ele faz eu perder. Foi por pouco. Consegui o nitro. Nossa, ele fez seu coisar no ar. Mas aí não vale. Aí não vale, né, gente? Que que é isso? Tá de brincadeira, gente. Bom, a gente conseguiu ver, galera, que ele ficou vermelho lá. Vamos aqui ganhar essa corrida, gente. Vamos ganhar essa corrida que eu quero ganhar ela. Porque eu quero ver como que ele vai ficar no final da corrida quando a gente ganhar. Correndo. Correndo. Vamos indo. Vamos indo. Nossa, eu tô em primeiro. Bom, eu tava em primeiro. Não, eu tô ainda. Não. Não. Nossa, olha a altura que eu voei. Olha a altura que eu tô voando, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá em primeiro. A gente tá em primeiro ainda. A gente vai conseguir ganhar. A gente vai conseguir ganhar dele. Não, não acredito. Ah, ele apareceu de novo. Ele apareceu de novo, gente. Nossa, ele ficou muito bizarro, assim. Muito bizarro, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos indo. A gente tá conseguindo. E ele ficou olhando pra gente, ó. Só que agora, galera, não dá pra ver o olho. Tá tão escuro. Que bizarro. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Foi. Não, sai. Sai. Nossa, eu joguei o pãozinho, coitado. Eu fui lá, a Loft ficou andando. Não. Nossa, eu fui por pouco. Por pouco eu quase acerto o próprio especial que eu taquei, gente. Que que é isso? Ó, de novo. Ó, quer ver? Não. Não. Ah lá, ele escorregou. Foi tacar especial no mim. Ó, escorregou. Vamos lá, vamos lá. Olha, gente. O especial, se a gente não usar, será que ele volta contra a gente? Vocês viram? Aquele cara lá, ele não usou. E parece que voltou contra ele, gente. Ó, eu tô em primeiro. Tô em primeiro lugar. Em primeiro. Em primeirinho lugar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pronto. Ah, mas tá de brincadeira. Tá de brincadeira só porque eu tava ganhando. Será que ele vai aparecer todo vermelho lá na frente, gente? Igual ele tá aparecendo. Não. Não, última corrida. É a última volta. É a última. Sai, sai. Sai, sai, sai. Essa é a última. Não, não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu tava ganhando. E agora eu tô na frente de novo. Tô na frente de novo, gente. É a última volta. Gente, esse jogo aqui é bem difícil porque eles conseguem passar da gente mesmo se a gente tiver na frente, ó. Quer ver? Ó, consegui, consegui. Consegui, gente. Ó, ó. Olha lá, olha lá. Ele apareceu de novo. Tá, é agora, gente. É agora que a gente vai conseguir ganhar. É agora que a gente vai conseguir ganhar. Ai, nossa. E olha só como que ele apareceu. Ele ficou muito bizarro. Não acredito que eu não peguei o especial. Não acredito nisso. Agora tá todos eles com o especial e só eu sem. Só eu sem o especial. Agora eu quero ver como que eu vou conseguir ganhar essa corrida. Eu quero só... Sai. Sai, pronto. Peguei o especial. Vai, vai, vai. Tomara que você... Ai, não acredito. Mas bom, pelo menos eu consegui tirar mais um do nosso pé, gente. Agora a gente tá sozinho aqui na frente. Vamos lá, vamos lá. A gente tá chegando. A gente tem segundo, mas a gente tá chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma. Vixe, não acredito. Acho que eu errei. Eu acho que eu errei, galera. Vamos lá. Mas a gente tá em primeiro. Então é o que vale. É o que vale, gente. O que que é isso? Ficou um preso ali na frente. Tinha um lá na frente. Vocês viram? Não. Não acredito. Não acredito, gente. Não acredito. Peraí, peraí. Ai, nossa. Nossa, eu ia ganhar em primeiro. Se eu tivesse acertado, gente, aqui lá, eu ia ganhar em primeiro. Vamos ver como que ele ficou. E ele continua aqui, gente, olhando pra gente que essa cara é muito bizarra. Mas então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu assisti esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fui.